Eu comecei a fumar aos 18 anos de idade. Antes não tinha essa vontade nenhuma de fumar. Meus irmãos fumavam em casa, mas não tinha aquela vontade. Para fumar mesmo, foi a partir dos 20 anos. Eu compravava uma carteira, ficava dois dias, talvez um dia. Daí que eu já comecei a fumar com certa frequência. Quando foi agora, uns três meses atrás, eu decidi parar de fumar mesmo. Eu já, por sinal, já engordei até 5 quilos nesses quase 90 dias. E eu estou me sentindo super bem. O dia 29 de agosto é uma data escolhida como referência para o combate ao fumo. Os serviços de saúde desenvolvem campanhas alertando as pessoas sobre os males que o cigarro causa. O Centro de Atenção Psicossocial Alco e Drogas de Vitória da Conquista realiza durante todo o ano atendimento às pessoas que desejam parar de fumar. Nessas pessoas que estão em acompanhamento durante o período de um ano, elas retornam ao serviço num grupo de prevenção de recaída. Então, elas podem ter um elo com o serviço através desse grupo de prevenção, onde elas vão ter um apoio que acontece mensalmente durante um período que elas acharem necessário. Fora isso, nós temos também atividades motivacionais. Os fumantes estão expostos ao acometimento de tumores malignos, que é o câncer de pulmão, que registra um aumento de 2% por ano na sua incidência mundial. De acordo com o INCA, no Brasil, o câncer de pulmão foi responsável por 22.424 mortes no ano de 2011. Junto com o CAPES-AD é realizado o Programa de Educação para o Trabalho na Rede de Atenção Psicossocial para o Controle do Itabagismo. A estudante de enfermagem, Rebeca Gusmão, esclarece como é realizado o programa. A gente desenvolve aqui, juntamente com o CAPES, a gente desenvolve algumas atividades, rodas de conversa, atividades educativas nas unidades de saúde, que são as unidades de saúde Pedrinhas e CSU. Nessas unidades, a gente está fazendo algumas atividades para poder trabalhar um pouco com essa prevenção e o controle do tabagismo nessas unidades. E também nós estamos implantando o grupo de apoio a pessoas que têm interesse em parar de fumar e também o grupo de tratamento nessas unidades. Estimativas de novos casos de câncer para 2014, de acordo com o Inca, são 27.330, sendo que 16.400 atingiram os homens, 10.930 para atingir as mulheres. O número de mortes de 2011 foram 22.424 mortes, sendo que 13.698 foram em homens e 8.726 mulheres. Após mais de dois anos de espera, finalmente foi regulamentada a Lei Federal 12.546, de dezembro de 2011, que proíbe fumar em locais fechados e de uso coletivo em todo o território nacional. Neste ano, o Instituto Nacional do Câncer está trabalhando com a temática relacionada ao fumante passivo, que é uma das vítimas diretas do cigarro. O serviço CAPES-AD é um serviço de portas abertas. Basta vir ao serviço que nós fazemos um agendamento para o grupo de triagem, que é a porta de entrada para o tratamento do tabagismo. Fora isso, nós temos parceria com algumas unidades de saúde que também já ofertam esse serviço por terem capacitações vinculadas a outros programas de tabagismo. E, dentro dessas unidades, nós trabalhamos com o PET, que será falado sobre a questão do acesso descentralizado ao tratamento do tabagismo. E, dentro dessas unidades, nós trabalhamos com a temática relacionada ao tratamento do tabagismo.